Olá a todos, hoje a gente vai dar continuidade aqui essa parte de instalação do PFSense como um firewall pessoal. Então na última aula a gente parou aqui, a gente estava simplesmente, tinha feito o reload dele, né? Então se, vamos ver como é que estão as interfaces aqui. Aqui, nesse caso a gente está com interface WAN, interface LAN aqui tranquilo. A gente pode também ver isso melhor aqui no dashboard, né? Então aqui no dashboard a gente pode ter uma visão melhor de como é que está indo memória, processamento e tal, né? Beleza, então o PFSense está instalado, está naquela configuração que a gente já organizou anteriormente, né? Então, Dalbert, e agora como é que eu faço para passar a rotear pelo meu roteador? Então agora a gente precisa analisar como é que está a nossa tabela de roteamento. Então agora vamos lá, vamos alterar, vamos verificar como é que está a nossa tabela. Existem algumas formas de verificar, eu gosto muito do netstat menos n para ele não resolver ir de tabela de roteamento. E aqui a gente observa a nossa tabela de roteamento. Então, no nosso caso aqui, a gente tem a rede, no caso o default, que é esse 000, utilizando a máscara 000, está sendo esse 1.254. Então isso aqui é justamente o meu roteador Wi-Fi. A gente quer alterar isso, a gente quer que vire aquele 5.6.2, que é a LAN do nosso PFSense. Então como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, tem que entrar como sul, add, quer dizer, rote, rote, add. O legal desse comando é que ele vai tentando completar para você. Se aperta tab duas vezes, ele vai tentando te ajudar, né? Então caso tenha esquecido alguma coisa, ele vai te ajudando. Então, default, a gente quer gateway, né? E agora a gente coloca o IP da interface LAN do nosso roteador, do nosso PFSense. 5.6.9268.56.2. Beleza? Então agora a gente pode verificar como é que está a tabela, né? Já inserimos. A gente observa que agora o nosso default gate primeiro, né? O primeiro está sendo esse... Opa, deixa eu... Deixa eu colocar mais para cá. Pronto. A gente observa aqui que o primeiro está sendo o 192.168.56.2. Então ele vai utilizar esse gate como prioritário, tá? Então beleza, significa que a gente já está roteando para o nosso PFSense, né? Então, Adalto, eu quero ver se está roteando mesmo, quero ver se está desse jeito mesmo. A gente pode chegar aqui, vamos abrir um site qualquer. Deixa eu pegar aqui um site, sei lá, um Google da vida, né? Então, aqui a gente está abrindo o Google. Enquanto ele abre o Google, já dá para a gente entrar lá no navegador, no PFSense. E vamos dar uma olhada aqui em diagnóstico. E vamos aqui para baixo. Deixa eu subir aqui para que vocês possam ver. E vamos aqui para baixo em states, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode filtrar para o que a gente quer. Então eu quero filtrar conexões aqui do 192.168.56.1, que é a minha máquina real. Então eu vou filtrar. Beleza. Então a gente já tem aqui, deixa eu ver. Aqui a gente já tem uma conexão para fora que está passando pelo PFSense, tá? Deixa eu ver aqui o que mais de interessante. Aqui, inclusive, a gente tem ele fazendo um NAT, né? Então ele está fazendo um NAT aqui entre a interface LAN e a interface WAN dele, e se comunicando com um IP externo aqui, ok? Vamos lá. O que mais que tem? Então aqui a gente já está provando que está passando pelo PFSense. Então a gente já criou uma camada com o PFSense, né? E aí, o que a gente pode fazer agora de interessante aqui, né? A gente pode criar uma regra, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma regra, pegando aqui como exemplo aquele vídeo do Gabriel Pato, né? Eu vou criar uma regra aqui onde não é possível fazer HTTP, tá? Onde eu só permito que seja feita HTTPS. Então nós vamos aqui em firewall, e vamos em roots, vamos em LAN, tá? E vamos adicionar uma regra aqui. Então nessa regra, a gente vai utilizar bloqueio, né? Aqui, deixa TCP, beleza? A origem pode ser qualquer uma, né? Destino. O destino pode ser qualquer um, só que a porta que eu quero barrar aqui é o HTTP, tá? Então eu vou barrar a porta HTTP. Muito bem. E vou salvar. Agora eu preciso... Observe que aqui já entrou, né? Já entrou a regra de bloqueio para o HTTP. Então, mas eu preciso aplicar. No PFSense sempre tem isso. Alterações que você faz, você tem que aplicar. Então vamos aplicar. Beleza? Tá aplicado. Então agora, eu quero acessar um site, né? Utilizando o... Utilizando o HTTP. Então eu posso colocar HTTP. Dois pontos, barra, barra. Simplificando. Redes.com Muito bem. Ele vai ficar tentando, né? A... Acessar essa página. E como eu coloquei HTTP, simplesmente, né? E a porta 80 está barrada aí. Ele não vai conseguir ir. Vai expirar a sessão. Tá? Eu vou deixar só ele tentando aí um pouquinho. Até expirar a sessão. E aí a gente faz... A gente altera para HTTPS. E verifica qual vai ser o comportamento. Bom, a gente observa aqui que a sessão expirou. Então a gente não teve comunicação com a porta 80. No entanto, se nós viermos aqui e utilizarmos, ao invés de HTTP, a gente utilizar HTTPS. Então, HTTPS. Dos pontos, barra, barra. A gente consegue acessar o site. Pronto. Então, aqui a gente já acessou o site, normalmente. Tá? O que mais que dá para fazer? Vamos aqui... A gente também pode utilizar o PFBlocker, né? Para bloquear domínios. No caso do PFBlocker, tem uma configuração que é interessante fazer. É interessante vir aqui, em NAT. E vamos adicionar um portfoward. Por quê? O que que acontece? Se você colocar o PFBlocker dessa forma aqui, né? E dentro da sua rede, algum aplicativo mal intencionado queira acessar, passando por outro DNS que não o seu, né? Ele poderia fazer esse acesso direto ao outro DNS. Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma regra do tipo, qualquer consulta DNS vai ser encaminhada para o IP da minha interface LAN. Então, vai ser encaminhada para o PFBlocker, por exemplo. Vai ser para o PFCS e, consequentemente, o PFBlocker vai encontrar isso. Então, a gente pode vir aqui e adicionar. No nosso caso, a interface vai ser a LAN. Nesse caso aqui, vamos deixar o protocolo TCP e UDP. A gente sabe que, majoritariamente, o DNS usa UDP, mas ele pode utilizar o TCP também. Muito bem. Destination, né? Então, o destino aqui, a gente vai colocar qualquer destino, né? Indo para qualquer destino. E o destino de porta, no caso, DNS. E o que vai acontecer? Quando houver isso, a gente redireciona para a nossa LAN, beleza? E redireciona para o DNS. Então, o que a gente está fazendo aqui? Qualquer consulta que houver na rede para um DNS, a gente vai redirecionar para o nosso DNS. O DNS do PFCS aqui. Muito bem. E vamos dar um save. Então, a regra está criada aqui. Vamos aplicar a regra. Muito bem. E aí, instalando o PathBlocker, eu vou deixar um vídeo aqui que a gente tem de instalação do PathBlocker no PFCS. Você já consegue utilizar o PathBlocker como uma camada adicional para bloquear aqueles anúncios indesejados. Assim, esse ponto, outro ponto que eu lembrei aqui que é interessante, a gente falou aqui de bloquear o HTTP versus o HTTPS. Um dos motivos dessa regra é tentar criar, dar um pouco mais de segurança. Então, você só aceitaria HTTPS. Beleza. O que mais que a gente pode falar? Eu acho que já está quase no fim. Tem algumas considerações importantes para fazer aqui. O que eu coloquei. Bom, podemos evitar o acesso direto à interface da máquina real, criando um bloqueio, por exemplo, usando o IPTables. Então, eu posso chegar e bloquear qualquer tipo de acesso, mesmo que seja na rede local, à minha interface real da máquina real. Ao IP da máquina real. Para maiores detalhes sobre regras de firewall no PFCS, temos um vídeo aqui também no canal, que a gente detalha várias configurações de firewall no PFCS. A gente também tem vídeo de snort, proxy, utilizando squid e PathBlocker. E para voltar ao que estava antes, eu fiz essa configuração, mas eu quero voltar ao meu default gateway antigo. Você pode simplesmente utilizar o sudo root e utilizar esse comando aqui para, obviamente, substituindo para o IP que você colocou, para simplesmente deletar o default gateway que você inseriu. Ok? Bom, basicamente é isso. Comentem aí se gostaram do vídeo, se ficou algum ponto para esclarecer. Ou perguntas relacionadas ou não relacionadas. E a gente fica por aqui, gente.